Nova América da Colina Coroada A vida em ti é cheia de esperança E nasce nova cada amanhecer A voz dos filhos teus jamais se cansa De teu glorioso nome engrandecer Nova América da Colina Terra de amor e paixão Nova América da Colina Pra sempre em nosso coração Princesa soberana sob o vasto céu de anil O paraíso igual nunca se viu Rainha idolatrada por teus filhos adorada Tu és orgulho do Brasil Nova América da Colina é essa história De trabalho, união e progresso Um passado de respeito e vitórias Com futuro de glória e progresso Avante com respeito e honestidade Tua digna honra é o teu maior valor O nosso orgulho é fidelidade Imenso é por ti o nosso amor Nova América da Colina Terra de amor e paixão Nova América da Colina Pra sempre em nosso coração Princesa soberana sob o vasto céu de anil O paraíso igual nunca se viu Princesa soberana sob o vasto céu de anil O paraíso igual nunca se viu Da-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do